Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de gêmeos! Sim, mais um videozinho com gêmeos, tá bom? E dessa vez mais um episódio da nossa série dos Adept Killers, tá bom mano? Então, essa série consiste em eu escolher os três perks ensináveis do killer que eu tô jogando e eu tenho que fazer um double pip na parte, ou seja, eu tenho que fazer bastante ponto pra conseguir esse double pip e conseguir com que eu consiga a conquista, conseguir com que eu consiga, exatamente mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que são os três perks ensináveis dela, já expliquei quando ela lançou, né? Quando eles lançaram os gêmeos, já expliquei direitinho como cada um funciona, porém vou explicar de novo porque o vídeo já tem um tempo e são os três aí que eu tenho que usar porque são os três ensináveis deles, mano. E essa build consiste no... Harder! Tá bom, não sei como é que eu pronunciei, mas eu acho que é assim. Basicamente, quando o survival interage com um baú ou pega um item do chão e eu tiver pelo menos 64 metros desse cara, vai me notificar, vai revelar a hora pra mim, tá ligado? Desse cara, pra eu poder já ir nele e saber onde ele tá, tá ligado? E a partida começa com dois baús e a mais. Basicamente, esse perkzinho é uma bosta, né velho? Tipo... Quem um dia vai usar isso, mano? Aqui eu vou com Oppression, tá bom? Esse perkzinho já é melhor, mas também nunca vi alguém usando. Basicamente, quando eu chuto um gerador, outros três geradores aleatórios pelo mapa também começam a regredir. Do nada, assim, tipo, juntos, assim. Eu chuto um e os outros três também vão regredir. É até que interessante. E caso algum salvador esteja fazendo esse gerador que foi escolhido pra regredir, vai vir uma skill check difícil, como se fosse um the size of strike, um overcharge, tá ligado? E esse perk tem um cooldown de 80 segundos, o que torna ele um perk não tão forte. Por isso que não usam ele, porque tem um cooldown de 80 segundos, então, né? Mas é um perkzinho até que interessante, velho. E aqui o Coped Grace, o melhor perk dela, tá bom? Basicamente, quando completam um gerador, eu ganho uma stack. No total de cinco stack, né? Porque são cinco geradores. E aí eu consigo dar um long hit 60% mais longo. Então é interessante. Eu vou trazer um videozinho aqui no canal com essa pamba aí. Vocês vão gostar. É um perkzinho até interessante pra combar no mais level 3 e tal. Esse é nice, velho. Aqui eu vou com o Madeline Scarf, tá bom? Pra aumentar a velocidade do Vitor, pra ele poder chegar mais rápido nos caras. E aqui o Toy Sword, pra poder carregar mais rápido o poderzinho do Vitor Dash dele. Pra carregar mais rápido. E aí eu consigo pegar o cara de surpresa, porque vai carregar bem mais rápido do que o normal. Fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Ó, vamos começar numa estratégia diferente da última vez que eu trouxe os gêmeos aqui. A estratégia vai ser já usar o Vitor de primeira e não dar hit depois de usar ele. Eu acho que compensa mais a gente usar ele. Gruda ele em alguém e depois começa o Jaxa Halote. E sempre que possível, já usar o Vitor, tá ligado? Já tem geral aqui. Pelo menos que a gente chegou bem rápido. Ó aqui ele já tem... Meu Deus, o cara tá com a... Nossa, ele não desviou, ok. Ok, já gruda ele aqui então. E agora vamos lá com a Charlotte. O cara dropou aquela palite lá. Meu Deus, por que ele fez isso, mano? O cara é uma lenda, velho. Por que ele fez isso? Tá vendo? Com o Vitinho a gente chegou lá muito rápido. Já tirou os caras do gerador. Ok, ele tirou o Vitinho de mim, beleza. Eu vou vindo nesse gerador aqui, que pode ter gente aqui nesse gerador ainda. Realmente o cara dropou uma palite aqui. Não faz ideia do porquê, mano. O Dwight correu pra lá. Acho que eu já vou ativar o Vitinho naquele Dwight, mano. Ou tem alguém por aqui, velho. Eu não sei agora, pra ser sincero, viu, mano. Eu vou deixar a Charlotte aqui e vou ativar o... Não, primeiro eu vou chutar o gerador. Vamos lá. Chuto o gen. A gente tem que fazer uma partida calma e eficiente. Porque o adept não é fácil de fazer, mano. Vamos lá. Já tem gente naquele gerador. Eu vou deixar a Charlotte ali só pra deixar eles com medo de ficar naquele gen mesmo. E quando eu voltar, caso alguém entre naquele gen, né, a gente já consegue pegar. Beleza? Eu consigo pegar esse Dwight aqui. Perfeito, mano. Não tem ninguém aqui. Tá chutadinho ainda. Isso é bom demais pra mim. Agora eu vou deixar o Dwight com o Vitinho. Vamos ver se ele vai... É, ele tirou o Vitinho. Ok, mano. Ele já tirou. Ó, tem uma mina aqui. Beleza. Agora que eu já tô com o Vitinho, eu vou usar o Vitinho nela. É isso, mano. É isso. Já uso o Vitinho nessa mina aqui já, velho. Sem enrolação, mano. Será que ela vai pra janela? Ah, não, velho. Eu não acredito que não pegou esse hit, mano. Eu não acredito. Ah, mano. Esse jogo não existe. Eu tô falando pra você, velho. Esse jogo não existe. Olha o bagulho notificando que tem gente lá no... Cara, que viagem. Eu vou usar o Vitinho aqui, vai. Que tem gente lá no chest, mano. Ah, não deu. Droga, eu tentei, velho. Ah, vai que dá certo, né? Ele usou o sprint pra onde? Bom, eu não vi. Eu vou vir aqui, então. Eu derrubo esse Dwight. Ele vai querer vir me chutar. Fazer o quê, né, velho? Não entendo até hoje por que que pode chutar. Depois que eu acerto entre alguém, mas é a vida. Tem um cara em baú, mas eu vou meio que cagar pra ele. Porque o outro Jake já tá rilando o Dwight aqui. Eu não quero que rilhe, mas já rilou. Então vou ter que bater nele mesmo, ok? Ah, o Dwight, ele foi pra onde? Ele deu a volta por aqui? Oh yeah. Esperar o dead ride dele. Deixa eu ver se ele não tem. Então só bater nele aqui, beleza. É, deixa eu ver se tem um enganlanterno. Acho que não. Vou só sair pegando ali mesmo. E já vou enganchar, mano. Primeiro enganchinho da partida, eu acho, né? Primeiro enganchinho. Vamos lá, tentar usar o Vitinho o máximo possível, diferente do último vídeo, mano. Sempre tá usando o Vitinho, velho. Ahn... Agora eu já vou usar. Vou sair daqui. E já vou olhar o gerador de convitinho aqui mesmo. Se eu achar o cara machucado, é perfeito. Mas se eu não achar, não tem problema. É a vida. It's life, né, mano? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem gente aqui. Exatamente, tem gente aqui. É ela que eu quero. Beleza, já prende o Vitinho nela, perfeito. Agora, salvar o cara aqui do gancho, a gente volta aqui no gancho pra aplicar uma pressãozinha boa. Tá geral aqui, mano. Geral, geralzão. Se o cara... Se a mina soltar o Vitinho... Eu vou no esse Jake aqui, que eu tenho que distribuir bastante gancho. Eu ia falar, se a mina soltasse o Vitinho, eu faria a festa aqui. Mas não vamos fazer a festa, não. Porque a gente não pode fazer a festa, senão a partida acaba muito rápido. Tá ligado? A gente precisa fazer um Double Pip aqui eficiente, meu irmão. Ok. É... O cara acabou o gerador aqui. Eu vou grudar o Vitinho nele, então. Opa, perfeito. Conseguimos derrubar o Dwight. O Steve não voltou pra me chutar. Isso é bom demais. Porque eu já consegui grudar o Vitinho no Steve. Beleza. Bem rapidão mesmo. Essa é a minha estratégia. Tentar agarrar o cara rápido, véi. A gente pode acabar errando por querer dar o dash rápido, mas, né... A gente já pega o cara desprevenido na maior partida do tempo. Isso é bom demais, véi. Vamos lá. Primeira desse Jake. Eu enganchei uma vez o Dwight também. Tem que se ligar nisso. Em ganchos, o gancho é o que define o Pip, véi. Já vamos ativar aqui o Vitinho de novo. É... O cara já saiu dropando a Palette com medo mesmo. Eu vou garantir o segundo gancho no Dwight, ó. Já vou ligar o dash. Já vou atacar ele. Perfeito. Agora eu vou deixar o Steve no chão. Nice! Dash. Perfeito demais, mano. É... Agora eu vou voltar lá. Eu vou grudar o Vitinho no cara que salvou esse cara aqui. E a gente volta pra enganchar geral, véi. Fechou? Fechou? Desagudo o Vitinho na hora, tá vendo? Perfeito? Agora é só voltar e pegar os caras que eu deixei aqui no chão, mano. Então bora. Meu intuito agora é pegar o Dwight. Eu quero pegar o segundo gancho do Dwight já. E pegar o primeiro do Jake. Se não me engano, vai ser o primeiro do Jake. Mas acho que na real é... Não sei. Não lembro agora se vai ser o primeiro do Jake. A gente vai ver. Agora enganchando, mas acho que é o primeiro dele sim. Beleza? Segundo o Dwight com certeza. Agora vamos pegar o Jake que a gente derrubou. Caso a gente ache ele. Por isso que a gente usou de Stalker, mas aqui a gente não pode usar. Jake não. O Steve, véi. Eu viajei, mano. Estou falando de Jake, mas é Steve. Já salvaram o cara ali. Insta, véi. Salvaram ali Insta. É bom que eu já boto logo no... O mesmo gancho que salvaram. É a primeira do Steve, ok? Beleza? Agora vamos no Jake, mano. Já vou ativar o Dwight aqui de novo. Está geral machucado. Então o Dwight é super efetivo, mano. O que é isso, véi? Esse barulho. Beleza? Que a gente consegue pegar ela sem mais problemas. Vamos voltar lá. O Jake está lá salvando o cara, está vendo? Então eu vou voltar lá com o Dwight rapidão. Mais rápido que eu consegui. Ainda mais que eu estou com esse adão. De correr rapidão com o Dwight. Nessa situação a gente não pode dar o dash rápido. É. Acabou que a gente pôde sim dar o dash rápido. Ok. Tem um cara no armário ou ele só... É, ele só saiu andando mesmo, ok. Pera. Opa, tudo bom, minguim? Mandou bem, mandou bem demais, velho. Ele fingiu que ia para um lado, aí depois ele foi, depois ele foi e fingiu de novo. Mandou bem. Ele está querendo relar esse Dwight aqui? Aqui a gente pega ele de surpresa, beleza? É, agora eu vou vir na Charlotte e vou vir pegar esse Jake aqui. Vou cagar para os caras que estão aqui. Eles estão ali se relando, tá vendo? Deixa eles se relarem, não tem problema. A gente tem que pegar agora o... Não é o Steve, é o outro cara que a gente tem que pegar. Esse cara aqui, meu irmão. Esse Jake. Aqui já tem um ganchinho, isso é muito bom para mim. O Steve, ele foi uma vez só para o gancho, então a gente já pode enganchar ele de novo. Que é a segunda do Dwight, que já vai ser a segunda do Steve. Isso é bom demais, velho. Os caras estão lá se relando, acabaram de se curar agora. Então agora que eles vão vir salvar esse Steve para o TDS. Vamos ver se ele vai ter. Não tem, porque eles já foram em tempo gancho. Isso é bom. É... Agora já salvaram aquele Jake. Eu ia falar isso, eu já imaginei que ele fossem salvar. Agora eu vou pegar o Vitinho, mano. Vamos lá de Vitinho, velho. Mais rápido que a gente conseguir. A gente tem que ficar um pouco longe do gancho para poder ativar o Vitinho, ok? Porque senão eu considero a camperagem, né, velho? Senão seria ridículo. É, eles correram para cá que eu vi. Agora eu não sei exatamente para onde. Eles vão estar salvando o Jake. Então eu vou vir aqui. O El sabia disso. Agora eu só vou grudar o Vitinho nesse Dwight aqui, beleza? Aquele Dwight já morre, o Steve já morre, o Jake também já morre. Então a gente tem que focar nisso. Eu queria o outro cara. Qual é o outro cara que não morre, velho? Eu sei que tem um cara que não morre. Deixa eu ver qual. Ah, é a Zarina. É nela que a gente vai então. Vamos na Zarina agora. Eu não vou gastar meu long hit nela ainda. Vou dar um long hit mesmo para poder... Para poder economizar meu dashzinho. Já ativo o Vitinho e vamos atrás dela, mano. Onde que ela foi? Eu tenho que ir pela audição. Ela pulou... Ah, ok. Ela pulou de novo. Nossa, não deu, velho. Droga, não acredito. Engraçado, não entra em chase e a janela não bloqueia, né? Que doideira. Aqui tem a janela. Eu tinha esquecido disso. Agora ele vai me chutar. Ui, foge, foge. Ah, não deu, velho. Não deu, mano. Que tristeza. Ok, o cara foi um girador aqui do meu lado. Queria muito ter pego ela, mas fazer o que, né, mano? Fazer o que? Não deu, velho. O cara foi dar block ali para ela e ainda me chutou. Foi triste demais, mano. Eu queria pegá-lo muito rápido, tá ligado? Aí eu fiquei meio desesperado e acabou que eu errei um dashzinho que não era difícil de acertar, mano. Mas ok. Vamos ativar o Vitinho aqui, então. Já tinha um cara aqui já. Estou seguindo o sanguinho só. Segue o sanguinho. Esse sanguinho provavelmente é das harinas. Exatamente isso. Ele desceu aqui, perfeito. Está preso. Aqui a gente derruba ele. Nice demais, mano. O Steven a gente bateu, então eu acredito que ele não volte para cá. Eu vou agora tirar o Jake da partida. Para mim faz mais sentido agora tirar ele da partida. Tem um Dwight ali. Eu vou enganchar esse Jake, tirar ele da partida. Ativar o Vitinho e ir naquele Dwight. There we go, mano. Beleza. Quer dizer, não vai dar para ativar o Vitinho agora porque eu estou muito perto do gancho, então, né? Eu sei que tem um Dwight aqui. É, nele que a gente vai. Bora lá. Aqui tem uma anela muito boa. Caramba. Ok, ele está andando andinho aqui. Fiquei que eu vou para lá, volto aqui. Beleza. Aqui já vai a rotisão nele. Ele está indo na direção do Vitinho. Isso é bom para mim. Agora ativo o Vitinho e já venho aqui de cara com ele, talvez. Ele está correndo aqui, eu estou ouvindo. Ok. Nice. Derruba ele aqui, então. Vamos ver. Eu queria muito a Zarina, que ela é a única que não morre no gancho. Eu queria pegar o gancho dela logo. Mas vamos olhar o gerador, então, enquanto isso. Não vamos matar o Dwight ainda. Vamos focar em conseguir o máximo de ponto possível, mano. Para não perder esse Double Peep, porque essa partida aqui está ótima. Opa, a Zarina que eu quero, exatamente. É, não vai dar para pegar ela aqui, não. Vou ter que dar a volta mesmo. Sabia que ela ia dar o low-volt, perfeito. É, agora a gente vai lá nela, de repente, mano. Dependendo, a gente vai nela. Complicado que a gente está bem longe com a Charlotte, né, mano? Isso aqui não é bom. Eu vou chutar esse girador aqui e eu vou tentar chegar nela, mano. Vamos ver. Ah, tem um cara aqui, tá? Eu vou dar um hit nele, então. Ela já tirou o Vitinho de mim. Vou bater nesse cara aqui, então. É, vou ativar o Vitinho. Vou derrubar ele com o Vitinho, mano. O outro cara já foi curado. Nossa, foi curado por ela? Ele vai voltar? Achei muito que ele ia voltar. Olha, aqui a gente consegue derrubar ele. Nice. Mas ainda não vamos matar ele. Ah, não. O outro cara não foi curado, não. Eu viajei. Tá, vamos matar ele então sim, porque senão vai acabar a partida, né, velho? Vamos tirar esse dia aqui da partida. Deixa a mina rilar o Dwight lá. Não sei porque eu achei que tinha rilado ele, mano. Não rilaram, obviamente, não. Eu falei, mano, a mina deu um teleporte pro Dwight. Mas não, velho. Bom, esse Steve aqui já morre. 100% que ele já morre. A mina, enquanto eu engancho esse cara aqui, vai curar o Dwight. Provavelmente... Nossa, pior que não. Ela acabou o girador, velho. Ela acabou o gen, simplesmente. Ela preferiu acabar o gen do que ir curar o Dwight. A mina é uma deusa, velho. Eu sabia que ia dar certo o golpe de Grace, mano. Meu Deus, GG. Sabia que mesmo com o Dead Hard eu pegaria ela. Então foi nice pra caralho, mano. Agora, GG. Era a primeira dela? Caramba, eu não tinha enganchado ela nenhuma vez. Pra mim, eu tinha enganchado ela pelo menos uma vez, mano. Será que a gente consegue o Double Peep mesmo assim? Mesmo não enganchando o cara só uma vez? Ok, achei ele. Achei ele com o Vitote, mano. E a Red já tava aqui, velho. Os caras espertinhos, mano. Os caras espertinhos, mano. A Red já tava aqui, mano. GG, velho. Será que a gente conseguiu, mano? Tomara que sim, Bo... Aê, conseguiu, cara. Gêmeos adeptos, mano. Eu fui ver ali, eu ainda não tenho o adepto do Pirâmide, nem do Blight. E mais algum que eu não lembro. Então eu vou fazer também. Eu vou gravar com esses aí também pra fazer o adepto deles, mano. Que até hoje eu não vi, mano. Que doideira, né, velho? Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom, mano? Adept Twins conseguimos fazer. Muito legal. A partida foi excelente. A gente conseguiu. Por mais que a gente não tenha conseguido os 3-ganches na Nazarina. A gente mesmo assim conseguiu. Porque o resto a gente fez perfeitamente bem, clinicamente. Acho que a gente até conseguiu o 4-3 decente. O Double Peep. Pra fazer o adepto tem que ser o Double Peep, mano. E em resumo, mano. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Fala nos comentários se você quer que eu continue essa série com os outros que ainda não fiz esse adepto. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.